Sinto que você está dividida entre ele e eu Não sabe o que é melhor da sua vida se ele, ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala toda vez se alguém Vai lhe perguntar quem mais me agrada, quem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão clarecido assim com ele O que me falta que você procure dele, o que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora Eu vou mentir, se tem um que adora, esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos, também é eu E se ele chora quando está sozinho, também choro eu Acho que devemos dar um jeito nessa situação Dois amores dentro do seu peito e um só coração Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão clarecido assim com ele O que me faz tão clarecido assim com ele, o que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que adora, esse alguém sou eu Quando acordar de manhã e tomar o seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo Sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, despeça o café Pensar na minha tristeza Pensar na minha tristeza Ficam comigo e dizem que estou Para de quem não dormir Não ligo pra ela Se ela não liga Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar o meu café Na rua Eu julgo pra minha tristeza Se ela também é sua Se ela também é sua Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Se ela não liga Se ela não liga Se ela não liga Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Se ela não liga Se ela não liga Se ela não liga Se ela não liga Também não procuro E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodir a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz-se-me o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, torno do seu coração De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, sou seu destino Sou seu destino, torno do seu coração Sou seu menino, faz-se-me o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu destino, torno do seu coração Nos arranjos, PA Produções Você pode encontrar todos os amores Mas ninguém vai te dar o que eu ter Mas ninguém vai te dar o que eu ter Posso até te dar algum prazer Posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar, como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Ora você pode se entregar Não vai me esquecer, não vai esquecer Não vai esquecer o mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite de a solidão Salva-me e vai chamar meu nome Eu vou ficar Um gasto triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ser Você pode copar milhões de beijos Você pode copar milhões de beijos Pois sempre que o outro te tocar Agora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai esquecer o mesmo assim O sonho de verão O sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite frio Na noite fria solenão Na noite fria solenão Salva-me e vai chamar meu nome Meu nome Eu quero ficar Eu vou ficar Um gasto triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ser Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Sou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Onde você fora sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos teus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem Queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar A minha mãe naquele dia Já me falou Do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que via Por um pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho Vá com Deus Que esse mundo inteiro É ser Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem Queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar E o olhar De minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar E o olhar De minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei Andar sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu céu Meu bom e nem Meu bem e querer Ai, 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 ai Esse amor É forte demais Ai, 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 ai Esse amor Marcau-me mais Ai, 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 ai Esse amor de volta em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter de mim Você é minha luz, nada deu caminho Sem você eu não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem e querendo Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem e querendo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ai, 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 esse amor não vai perder Ai, 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 esse amor é pouco demais Ai, 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 esse amor é pouco demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou feliz Ai, 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 esse amor, esse amor não vai perder Esse amor não vai perder Esse amor não vai perder Nos arranjos, P.A. Produções Música Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez Final da história, você sem rumo, mais uma vez De como um rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu grito ao meu amor, faço amor Como nunca fiz Pelo a cabeça E quem é seu povo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu rinqueiro E seu presente que caiu no céu Faço tudo pra te agradar Torque em meus braços Faço sonhar Mas em amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Esperando aqui Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu rinqueiro O seu presente que caiu no céu Faço tudo pra te agradar Torque em meus braços Faço sonhar Mas em amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Seu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Preparo o jantar Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Única minha imensa Uma flor nos caminhos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz nem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com muita briga Vai pro cheiro do coração A gente já não faz amor Com o desejo do coração Hoje eu vou na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Seu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Preparo o jantar Foi o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pergunta minha imensa Em qual flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz nem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Não se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com muita briga Vai pro cheiro do coração A gente já não faz amor Com desejo do coração Com desejo do coração Hoje eu vou na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Pelo menos desta vez Vê se me entende Me coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri O que chorei Se eu divido E algum pecado já paguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Pelo menos desta vez Vê se me entende Te coloque Te coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri O que chorei Se eu divido Se eu divido Algum pecado já paguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você E os meus sonhos E os meus sonhos de amor Tira do teto de mim O amor que deseja Me jogue esta mala Me jogue esta mala no chão Pra que a porta e me beija Me jogue esta mala no chão Pra que a porta e me beija Luzarranjos P.A. Produções Música Música Triste demais Te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder Com medo De falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão É paixão Que não tem fim Eu dou a vida Por um beijo Quero ter você Pra mim Música Música Triste demais Te amar assim Música E a timidez Tem que ter um fim Música Preciso perder Com medo de falar Música Pra não te perder Vou me declarar Música Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Boa vida Por um mês Quero ter Você Pra mim Boa vida Por um mês Quero ter Você Pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo e Para o melhor Eu te amo É você Eu te amo Se inscreva. 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 Se inscreva.